Deputado. Em termos de Durval, ele abria sozinho, não é? Muito melhor. Ah, muito melhor. Votar os requerimentos todos sozinhos. Vamos. Ué. O meu aqui não preenche, não. O que é essa aqui? O que é isso? Vai lá. Você quer voltar para lá? Eu vou suspender aqui. Depois você me retorna. Ok. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Posso ainda a comissão. Laura, você fez o negócio da Zona Boêmia? Da Zona Boêmia? A visita da comissão? Não, é calorão. Não? Vamos mostrar aqui. Vamos fazer verbalmente. O João vai ver aqui. E ele vai também. Ele vai também. A presidência se informa recebendo as seguintes correspondências. O ofício do senhor Adriano Abreu, chefe do Núcleo Correcional de Fiscalização do Abastecimento de Belo Horizonte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, publicado no Diário Legislativo, no dia 23 de maio, que informa que o requerimento de autoria do deputado Coronel Santos solicitando pedido de providência para o combate ao cartel dos preços de combustíveis praticado em governadora. Foi encaminhado à superintendência de defesa da concorrência à área competente da ANP. O presidente solicita que seja encaminhada a cópia desta resposta ao coronel Sandro. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, publicado no Diário Legislativo, no dia 23 de maio, que informa sobre os danos potenciais de eventual rompimento das barragens de Forculha 1 e 3, no município de Ouro Preto, a requerimento desse deputado. Agora, peço a assessoria da comissão que disponibilize cópia imediata aos membros desta comissão. O ofício do senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, no dia 7 de junho de 2019, que informa que será atendida a designação de um promotor de justiça substituto na medida em que não houve interesse ao chamamento do edital para o provimento definitivo do cargo para a promotoria de justiça de águas formosas. Entender o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O ofício do senhor Cleiverson Rezende, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais da Polícia Civil, publicado no Diário Legislativo, no dia 7 de junho, que encaminha informações sobre o estudo de impacto financeiro para o município de Belo Horizonte, nos últimos cinco anos, em decorrência da não exigência apenas para este município dos documentos previstos no artigo 1º da Portaria 408-2017, Detran-MG, atendendo a requerimento desse deputado. Cópia também aos deputados da comissão. O ofício do senhor André de Mourão Mota, juiz de direitos substituto do juiz militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, que informa que o processo referente ao soldado primeira classe, PM Rodrigo Luiz de Oliveira Weber, foi julgado por este magistrado no dia 26 de junho e encontra-se em grau de recurso junto ao Tribunal de Injustiça Militar. O ofício da senhora Liliane Vieira Castro, coordenadora-geral de gestão de instrumentos de repasse do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário do Legislativo, de 7 de junho de 2019, que informa sobre os recursos repassados pelo Ministério ao Estado nos últimos quatro anos, através do Departamento Penitenciário Nacional. Cópia aos deputados membros dessa comissão. O ofício do senhor Cleverson, residente diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo no dia 7 de junho, que encaminha lista de fábrica de placas em Belo Horizonte, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Cópia aos membros da comissão. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, publicado no Diário do Legislativo, que informa sobre o auxílio financeiro de profissionais e materiais ao Instituto Médico Legal. Cópia aos membros dessa comissão. O ofício do senhor Luiz Reis Júnior, tenente-coronel PM, chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando Geral do Político Militar, publicado no Diário do Legislativo no dia 13 de junho, que informa que não há previsão sobre distribuição de recursos para aparelhamento do município de Botelho, e que a demanda foi registrada para apreciação em planejamento futuro. O ofício do senhor José Luiz Reis Júnior, tenente-coronel PM, subchefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando Geral do Político Militar, publicado no Diário do Legislativo, que informa que a fração do município de Botelho foi elevada a categoria de destacamento à categoria de companhia, elevada da categoria de destacamento à categoria de companhia, o que fortalece a gestão de segurança pública, respondendo ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O ofício da senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG, publicado no Diário do Legislativo no dia 25 de junho, que esclarece sobre a situação em que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e prisão efetuada pela Polícia Civil na referida unidade, cópia aos membros desta comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário, requerimentos números 1.641 de 2019, 1.642 de 2019, 1.643 de 2019, todos os deputados Sargento Rodrigues. Em votação os requerimentos, os deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa do requerimento do deputado Coronel Sandro, deputado que subscreve, requer de votos sair nos terrenos regimentais, seja realizada audiência pública para debater acerca de irregularidades existentes no quadro de pessoal e funcionamento operacional do Centro Educativo de Valadares. Em votação, requerimentos para os deputados com a própria permanência com 50. Aprovado. Sobre a mesa do requerimento, deputado Eli Grilo, deputado Guilherme Cunha, sejam dados os votos de congratulações aos regimentos das Polícias Civil e Militar do 5º Departamento da 5ª Região da Polícia Militar em Uberaba, pela brilhante atuação e bravura de seus contingentes do combate e assalto à agência do Banco Brasil naquela cidade. O presidente deixa de receber o requerimento, considerando o requerimento de autoria deste deputado, já protocolado em plenário. A presidência passa... A presidência do trabalho do deputado João Leite. Passa-se a terceira fase ao dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições. Presidência... Vamos fazer aqui de novo para não ter problema. Sobre a... Retificando aqui, com relação à fase anterior, sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Santos, seja realizada audiência por para debater acerca de irregularidades estendo no quadro de pessoal e funcionamento operacional do Centro Social-Educativo de Valadares. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a própria e menos por cinco anos. Requerimento do deputado Guilherme da Cunha e do deputado Alegrilo, os deputados que subscrevem requeram de vossa excelência, sejam dados votos de congratulações aos regimentos da Polícia Civil e Militar do 5º Departamento e 5ª Região em Uberaba pela brilhante atuação e bravura de seus contingentes no combate à assalto à agência do Banco Brasil daquela cidade. O presidente deixe de receber o requerimento, considerando o requerimento protocolado em plenário e com a presidência regimental de autoria deste deputado. A presidência passa a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de mil autoridades. Tem a palavra vossa excelência. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar para pedir previdência para que seja concedida a recompensa, qual seja a dispensa de serviço que sugere de sete dias a cada policial militar que participou da operação em 27 de 6 de 2019 do município de Uberaba, conforme determina o artigo 50 da Lei 14.310 que dispõe do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. As recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos meritórios e serviços relevantes como os prestados à população belabense. Em mencionada data, acompanharam a prisão de dez integrantes de uma quadrilha que fortemente armada explodiu a agência bancária local. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento seja realizada a reunião dessa comissão para proceder à entrega presencial dos votos e congratulações dos policiais militares e civis que participaram da operação ocorrida em 27 de 6 de 2019 no município de Uberaba. Outro requerimento o deputado que subscreve é que a de vossa excelência sejam os termos regimentais especificamente do inciso 7 e oitavo do artigo 100 sejam também convocados os policiais militares do CAPM a Jolã Rinaldo Vasco Conselho dos Santos e o segundo sargento PM Silvio César Oliveira a comparecer à audiência por conta dessa comissão objeto do requerimento 1684 de 2019 que visa debater a veracidade de suposta orientação do comandante da 4ª Companhia Independente sediada no município de Frutal quanto à modificação dos tipos penais constantes nos redes registros de eventos de defesa social de modo a registrar ilícitos de natureza menos grave assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar e pedindo providência para que a escala de serviço adotada no copom de juiz de fora seja revista à semelhança das demais unidades que observam a distribuição mais benéfica ao desempenho dos policiais militares salienta-se que ainda que o copom de juiz de fora não dispõe de infraestrutura adequada ao exercício de importante função uma vez que a rede não é digital e os servidores que ficam horas em cadeiras com os custos estragados não contam com o folgador fixo assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares. Esse aqui é cópia. São esses os requerimentos senhor presidente. Em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativo do estado do estado de minas gerais deputado João Leite estamos aqui com uma denúncia deputado João Leite vassalense deputado leo portela a denúncia trazida aqui para um promotor de justiça que nos acionou e com o seguinte vídeo que eu gostaria de exibir para que vocês possam entender o requerimento promotor mandou esse vídeo se quiser obras de restauração de interação para o futuro museu do set das putas é isso aí acredite se quiser quem quiser entrar em contato está aí o e-mail sou da boemia de Belo Horizonte é isso aí o dinheiro dos contribuintes de Belo Horizonte deputado João Leite deputado Léo Portela eu recebi essa denúncia um vídeo onde o dinheiro do contribuinte em Belo Horizonte está sendo destinado a um museu das prostitutas o memorial aqui não sei se ele se referiu ao memorial do sexo e aqui na rua Guaicuruz então o requerimento que nós iremos aportar deputado João Leite até para que a a equipe fotográfica e de vídeo do da Assembleia a gente possa fazer a comissão de segurança pública fazer uma visita a rua Guaicuruz onde existe essa placa de uma obra futura obra para o museu do sexo em Belo Horizonte eu não acredito que o contribuinte tenha eleito vereadores em Belo Horizonte e um prefeito para que construa o museu do sexo eu indago eu fico me indagando indagando ao cidadão que já paga um tributo suado ISSQN e tantos outros impostos que se paga ao município e o estado e a união deputado João Leite será que esses recursos não poderiam estar sendo empregados para a criação de um posto de saúde numa periferia numa favela com tanta favela com tanta periferia em Belo Horizonte será que esses recursos não poderiam estar sendo empregados para uma merenda escolar nas escolas municipais para a compra de ambulâncias para a compra de equipamentos públicos que certamente poderiam estar sendo muito bem utilizados ou então deputado Leo Portela vossa excelência que é atuante nessa área na recuperação de dependentes químicos que arrebenta e desestrutura as famílias que possuem um ente querido envolvido e viciado em drogas ou seja o requerimento que esse deputado faz recebi esse vídeo de um promotor de justiça e eu disse ao promotor que faria uma visita com a comissão de segurança pública para que ficasse registrado pelas fotografias notas taquigráficas vídeo e também um relatório elaborado pela consultoria o requerimento que eu faço é para que a comissão de segurança pública visite esse chamado aqui apresentado no vídeo museu do sexo com a placa e eu volto aqui a fazer aqui a isso aí é a capital que nós moramos capital de Minas Gerais Belo Horizonte tá aí ó conselho deliberativo do patrimônio cultural do município de Belo Horizonte fundação municipal de cultura e geritoria de patrimônio cultural departamento de gestão e movimento autorizado em 27 de 8 de 2018 tá aqui ó rua Guaicurus acredite se quiserem obras de restauração intervenção para o futuro museu do sexo das putas é isso aí ó acredite se quiser tá aí ó quem quiser entrar em contato tá aí o e-mail zona boêmia de Belo Horizonte é isso aí ó o dinheiro dos contribuintes de Belo Horizonte um dos destinos que tá sendo enviado e que vai ser gasto é pro museu do sexo das putas acredite se quiser é isso aí ó deputado João Leite eu fui orientado aqui pela assessoria que a gente fizesse um pedido de informações ao prefeito da secretaria municipal de cultura para que informe se realmente a prefeitura estará fazendo algum aporte financeiro utilizando o dinheiro público para a restauração reforma e construção deste chamado aqui museu do sexo ou que nome sei lá que nome que eles queiram dar a esse tipo de edificação então eu solicito a consultora a doutora Harmonia que elabora o requerimento solicitando essas informações mas já adianto a assessora deste deputado que também de igual forma faremos ofício considerando que infelizmente deputado Léo Portela a tramitação dos nossos documentos aqui na casa vão em passo de tartaruga principalmente quando são pedidos de informações pedidos de informação aqui na casa parece que o filtro da mesa ali para e no plenário vamos pedir as informações vou pedir através e sem mediatas porque órgão municipal não passa pela mesa não passa? não bom então estou recebendo orientação aqui por ser um ofício dirigido ao órgão municipal não passa pelo crivo da mesa então menos mal então vamos oficiar o prefeito pedido de informações ao prefeito com base nesse vídeo solicitando as informações se existe por parte da prefeitura alguma ordem de serviço alguma orientação e algum aporte financeiro para a construção do museu do sexo na rua Guaicuruz em Belo Horizonte e se algum dinheiro público está sendo empregado na reforma ou nessa edificação e seja também encaminhado à Câmara Municipal estes são os requerimentos deputado João Leite que eu retorno à presidência a vossa excelência para que vossa excelência possa também juntamente com os colegas deputados apreciar queria sugerir também a vossa excelência que encaminhasse a ministra Damares que é a ministra que trata dessa questão vossa excelência me fez lembrar um livro que é um best seller chama Cidade Deus Cidade Satanás foi escrito pelo planejador de Los Angeles Roberto Lítico Roberto Lítico escreveu aqueles lugares da cidade deputado Sargento Rodrigues que é dominado pelo mal dominado pelas drogas dominado pela prostituição muitas vezes acompanhada de pedofilia muitas adolescentes exploradas sexualmente essa comissão já lutou muito em relação àquelas paradas em rodovias em que crianças são exploradas sexualmente alguns gostam de dizer que é prostituição infantil não é a criança não se prostitui ela é explorada sexualmente então dá uma tristeza para a gente deputado Léo Portela ver Belo Horizonte de alguma forma homenagear o mal lugares em que as mulheres são exploradas muitas vezes são agredidas são violentadas são estupradas crianças se envolvem nisso também e nós vemos pessoas dizerem que isso é progressista como que uma coisa dessa é progressista gente se tem uma coisa mais antiquada no mundo é isso a exploração da mulher é tirar a honra da mulher dessa maneira explorá-la num lugar e ainda colocar uma placa lá de homenagem a exploração da mulher a exploração de crianças nós chegamos ao mais baixo nível na nossa sociedade então eu queria sugerir a vossa excelência que também oficiasse a ministra Damari Silva para que ela venha aqui convidá-la e a comissão de segurança pública da assembleia acompanhar-se para ela ver o que a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo com as mulheres aqui na nossa cidade e abrindo uma porta para a exploração sexual de adolescentes é lamentável eu coloco em votação e solicito a vossa excelência que inclua uma manifestação a ministra Damari Silva está em votação a proposta do deputado sargento Rodrigo os deputados que apoiam permaneçam como se encontram está aprovado mais um requerimento que deputado tem a palavra a vossa excelência deputado deliberativo do patrimônio cultural do município de Belo Horizonte fundação municipal de cultura diretoria de patrimônio cultural departamento de gestão e monitoramento autorizada em 27 de 8 de 2018 olha de uma forma ou outra tem o crivo aqui do poder público o crivo do poder público está aqui colocado eu faço o seguinte requerimento deputado João Leite a ministra é de qual o ministro da Marcia o ministro de direitos humanos e cidadania o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado esse vídeo esse vídeo a ministra da Marcia ministra de direitos humanos e cidadania contendo toda a publicação desse vídeo informando a ministra de que forma esse assunto está sendo tratado aqui pelo município de Belo Horizonte e também não só encaminhando a mídia digital o vídeo mas também convidando a ministra da Marcia para que possa juntamente com a comissão de segurança pública fazer uma visita a este local para que demonstre aí de que forma o município de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Cultura tenha atuado sobre esse assunto também com o mesmo teor um outro requerimento seja encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro para que ele também tome conhecimento o que está acontecendo da mesma maneira com os mesmos termos do ofício a ministra Damares apenas para dar ciência dar ciência ao presidente da república o que se passa aqui no município de Belo Horizonte deputado de Belo Horizonte são esses outros dois requerimentos a ministra da mulher da família e dos direitos humanos do Brasil ministra Damares Regina Alves a ministra que chefia o ministério da mulher da família e dos direitos humanos do Brasil então tem certeza que a ministra Damares também ficará impactada ao receber esse vídeo e olha que o vídeo foi de um cidadão que passou lá e viu com base nas informações que chegarão nós vamos também deputado de Rolente um terceiro um terceiro requerimento que seja oficiado a promotoria de defesa do patrimônio público para que realize também uma fiscalização em loco com aquela promotoria e tome as devidas medidas legais pertinentes que o caso requer então o terceiro requerimento orientando aí a nossa consultoria que seja oficiado ao ministério público do patrimônio público em Belo Horizonte para que o ministério público realize visita em loco e certifique de quais providências legais pertinentes devem ser tomadas com base naquilo que for constatado esses são os requerimentos deputado de Rolente em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública obrigado deputado de Rolente com a palavra o deputado Gustavo Santana presidente sargento Rodrigues deputado de Rolente bom dia a todos aí servidores da nossa casa mas eu queria dar uma ideia também sargento depois dessa denúncia feita por vossa excelência do vídeo que chegou eu tenho certeza que eles vão querer camuflar alguma coisa e como é dentro de Belo Horizonte é perto nós da comissão poderíamos pegar o carro dar um pulo lá e deixar registrado antes porque depois da sua fala da divulgação com certeza vão tentar mudar alguma coisa do tamanho absurdo que teve essa denúncia com base na sugestão dada pelo deputado Gustavo Santana a presidência apresenta o seguinte requerimento e passo a presidência do trabalho dos deputados João Leite para apresentação do seguinte requerimento aliás acredito que o requerimento possa ser assinado pelos três deputados considerando o requerimento de conteúdo assinado pelo deputado Gustavo Santana sargento Rodrigues e João Leite que tem o seguinte teor os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência os termos regimentais que seja realizada a visita que seja realizada a visita desta comissão a rua Guaicuruz onde segundo denúncia aportada no gabinete desse deputado existe uma placa do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural no município de Belo Horizonte Fundação Municipal de Cultura Diretoria de Patrimônio Cultural Departamento de Gestão e Monitoramento autorizada em 27 de agosto de 2018 que segundo denúncia seria para a construção do Museu do Sexo e considerando a gravidade da matéria é necessário que a comissão faça uma visita em loco para certificar da denúncia e registrar através de fotografias e imagens por parte da imprensa do Legislativo Estadual este é o requerimento que está sendo apresentado pelos três deputados os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado também o requerimento aqui que foi já elaborado seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte ao secretário Municipal de Cultura de Belo Horizonte e aos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte pedindo informações sobre a existência de aporte financeiro vírgula ordem de serviço ou convênio para a reforma revitalização de um casarão localizado na rua Guaicuruz com a previsão de instalação do Museu do Sexo das Putas uma vez que consta no imóvel placa de autorização em 27 de agosto de 2018 do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Referido do Município da Fundação Municipal de Cultura e Diretoria de Patrimônio em votação o requerimento os deputados com a prova permaneçam como se encontra aprovado o requerimento assinado pelos deputados Gustavo Santana João Leite e Sargento Rodrigues eu queria deixar em áudio para poder te explicar o que aconteceu a cultura de Belo Horizonte a Secretaria da Cultura de Belo Horizonte foi entregue ao PSOL desde o início do governo tinha que ser isso aí esse Museu das Putas é mais um umas promessas de campanha do Calil eles fizeram no Barre São Geral num centro cultural uma exposição completamente pornográfica com 300 fotografias de um estudo e a medida estudia em algumas partes e isso estava no local onde a criança poderia entrar tocar na exposição fazer ter contato com aquilo eu entrego uma representação contra pelo Ministério do Público contra a Prefeitura e o Centro Cultural e já existe uma ação de tanto moral coletivo mas tomou o Museu das Putas daqui a pouco também eles criam o Museu LGBT mas não tem um denúncio do vereador qual que é o problema mais tinha R$ 75 mil contra o atual secretário de Cultura, o Juca Ferreira, a presidente da Fundação de Cultura e também a gerente do Centro Cultural. Isso está acontecendo em todos os lados. Esse tipo de atitude na área de diversidade vem crescendo a cada dia mais. Só para você ter ideia, eu participei da pré-conferência de educação agora em Belo Horizonte. A única entidade que foi convidada e participou da pré-conferência de educação foi uma organização da sociedade, você viu, chamada CELUS. CELUS não tem nada de educação nela. CELUS é a organizadora da Parada Gay em Belo Horizonte e que defende os direitos dos LGBT. O que é que uma organização dessa está fazendo na pré-conferência de educação do município de Belo Horizonte? Explica. Eles abriram mais uma área dentro da educação chamada diversidade. Esse era o top de discussão na pré-conferência. Então, infelizmente, nós precisamos nos mobilizar, passar áudios para frente, explicar às pessoas o que anda acontecendo em Belo Horizonte, porque o Calil quer fazer Belo Horizonte a sede mundial dos LGBT. A prefeitura se qualificou e se inscreveu para participar desse movimento. E todo mundo sabe que o Calil quer fazer a maior parada gay do Brasil aqui em BH. Ele, no 1º de setembro de 2017, criou uma gerência e uma diretoria de promoção de ideologia de gênero e diversidade sexual na educação. E eu consegui reverter isso com a assinatura de 32 vereadores. O prefeito foi obrigado a revogar o decreto. Mas essa agenda não vai parar. Então, nós temos que nos unir, revelar às pessoas de boa íntima o que anda acontecendo em Belo Horizonte. E esse prefeito precisa, em 2020, tomar uma resposta com relação às atitudes que ele está fazendo, usando o patrimônio público para poder fazer coisas incríveis. Só para você ter ideia, o fundo do idoso, pegaram 300 mil reais do fundo do idoso para pagar uma organização que nós estamos investigando. E esses 300 mil reais é para fazer uma pesquisa sobre como que o LGBT envelhece. Como se houvesse geriatria LGBT. Então, pegaram mais 400 mil reais para fazer um livrinho sobre chás. Está tudo no diário oficial, tudo comprovado. Quem quiser pode me procurar, que eu vou mostrar tudo. Essa é a realidade de Belo Horizonte. E nós precisamos repassar áudios e vídeos para todas as pessoas, eles saberem o que anda acontecendo em Belo Horizonte. A presidência apenas informa que já foi votado, deputado João Leite, o requerimento assinado pelos três deputados. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência regimental, mas seja realizada a visita à rua Guaicuruz, no município de Belo Horizonte, para verificar a existência de placa de autorização em 27 de agosto de 2018, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, do referente do município, da Fundação Municipal de Cultura e Diretoria de Patrimônio Cultural, e Departamento de Gestão e Monitoramento em Imóvel, onde seria instalado o Museu do Sexo das Putas. Para tanto, convida a ministra da Mulher... Não, essa não. Essa aqui é uma visita à parte. Não dá tempo da ministra vir, não. Essas em... O outro é... Não, o outro é informando a ministra e convidando, em data oportuna, caso ela queira participar, a Comissão de Segurança Pública acompanhará. Tem que refazer isso aqui, pessoal. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Muito obrigado. 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 Obrigado.